Bom, vamos continuar exatamente de onde a gente parou no último vídeo. Pessoal, primeiramente eu queria pedir pra vocês deixarem um like aí no vídeo. Olha só que gráfico horrendo, que lindo. E se você já é inscrito no canal, clica no sininho. Se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever e clique também no sino, beleza? Dá uma olhada aqui. Torturaram-no. Quem sabe deixaram algo passar. Nos bolsos. As calças dele. As calças estão duras, como se penduradas para secar no inverno. Quem sabe tem algo escondido no gibão. O que é gibão? Droga, está frio como gelo. Não tem nada aqui. É melhor ver as portas. Sangue, coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto. Espero. Pessoal, o coagulado, que ele diz ali do sangue, é como se ele estivesse em uma forma gelatinosa. Como uma gelatina. Sabe uma gelatina que é mais concentrada? Então foi mais ou menos assim. Se não me engano, tem alguma... Espera aí. Será que é aqui que eu tenho que ir? Da hora, né? Por trás da casa não tem nada. É. Pelo visto... Veremos o que tem aqui. Galera, é o seguinte, né? Tem uma brisa. Deve ter algo debaixo desses escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Galera, como a série do canal aqui é antiga, esses vídeos de Witcher 3, e o jogo também não é muito novo, os vídeos serão um pouquinho mais curtos, tá? E serão postados mais regularmente também. Eu espero que vocês curtam, porque assim o pessoal não chega a assistir os vídeos até o fim. Então... É um pouco complicado pra mim. Uma clareada aqui. Tamara. Tá bem escuro. Dá uma clareada aqui. O que temos aqui? Um livro caixa. Pagamento por uma saca de grãos. Valor devido por carregamento de carvão. Hendrick estava se passando por comerciante. Hum... O que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa. Esperto. Será que vai chegar alguém aí? Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo acinzentado. Cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Esse cara me parece alguém. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo. Ou devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado. Não sei por quem ou por que. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio. Segundo os habitantes locais. De algum modo eles descobriram que Hendrick estava procurando por Ciri. Por isso o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são o barão e uma bruxa. Droga. Espero que ela não seja uma bruxa guerreira. Ou pelo menos esteja com a gente. Dá para me acender essas velas assim. Quando uma de suas missões é atualizada. Uma notificação irá aparecer no canto esquerdo da tela. Se você não estiver rastreando a missão atualizada. Aperte para começar a rastreá-la. Entendi. Uma moedinha. Deixa eu ver uma coisa. Calma. Não deu nada. Só espero que não tenha ninguém me esperando ali. É bom deixar isso aqui que eu posso influenciar. No carpeado. Aí ele fica mais calmo. Ele não derruba o diérito do cavalo. Quando acontece alguma coisa. Tipo um monstro aparece. Enfim. Engraçado. O controle vibra quando o escudo protetor acaba. Ou a duração dele. Primeiro algumas carnes cruas. Ah, eu quero encontrar vocês. Calma aí carpeado. Sou eu. Vamos aqui com a espada de prata. Vem cá amigão. Vem cá. Ah, aquele cara da flecha. Peraí que eu vou acabar com ele. Ele é nosso. O viado é nosso. Viado. Vem cá garotão. Você não me acertou. Toma. Cadê o respeito meu amigão? A gente ainda está em batalha. Tem pouco tempo. Mas ainda estamos. Toma. 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 Espera que tenha alguma coisa boa aqui. Item superior. Vou dar uma olhada nessas botas aqui. O item de bruxo. Garrafa d'água. Olha. Cheio de itens. Só corta o que? Dá para quebrar? Será? Eu acho que a espada de prata é mais forte contra pessoas. Porém, inimigos com armadura é a arma de aço mais recomendada. Vamos pegar tudo aqui. O nosso inventário é grande. Parece que vai chover. Já está chovendo, né, meu amigo? Chega aí, carpeado. Vamos dar um fora. Vem cá, garotão. Opa. Vambora. Vira. Vira. É a piedade de uma velha mulher. Ajude uma velha e débil mulher. O que foi? Para os outros blasfemadores que a varíola os levem, profanaram o templo de Verna, misericordiosa. O templo deve ser reparado ou Verna se sentirá ofendida. Nossas vacas, nossas vacas, crianças serão cobertas por verrugas e nossos cães pegarão sarna. Desculpe. Não tenho tempo para isso. Que bolhas cresçam entre suas pernas. É, não posso. E se não, eu te metia fogo. Calma aí, carpeado. Deixa eu acalmar o carpeado aqui que ele está... Opa. Ele está muito nervoso para o meu gosto. A gente está em procura da Siri ainda. Vamos vê-la. Pessoal, escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo. E a minha narração também. Estou falando de mais? Estou falando de menos? Bom. Opa, opa, carpeado. Com licença, amigão. Espera aí, que dá para mim pular, né? Isso. Se eu quiser, eu massacro vocês também. Estão ouvindo? Não, esses aqui são meus. Quero carne. Estou precisando de carne. Tem mais, não? E aí, meu amigo? Tem comida? Estou famindo feito um lobo. Tenho, mas não para você. Comi a comida na frente dele. Acho que eu posso começar com esse cara aqui. Opa. Ah. Não é tarde para se render. Eles estão de brincadeira comigo, né? Principalmente você. Calma. É o escudo protetor, primeiramente. Influencialmente do oponente. Delícia, né? Quem mandou? Tipo um monstro aqui, né? Eu tenho boas intenções, pessoal. Não se preocupem. Geralt. Geralt. O barão está em casa? Não é da sua conta. Preciso falar com ele. Abra um portão. Sem chance. Ouvemos o que aconteceu na encruzilhada. Não podemos deixar um homem como você entrar aqui. Não vou entrar pela frente. Tenho que achar outro jeito. Vou procurar entre os aldeões. Talvez encontre um corajoso suficiente para me ajudar. Devia ter queimado eles. Não dá para chamar o carpeado. Ia ser um pouquinho mais rápido. Ah, por isso que eu encontrei aquele cara e ele não quis falar comigo. Olha só. Somente um velho cansado não entra em pânico e corre quando eu apareço. Saudações. Saudações a você. Os outros habitantes saíram correndo logo que me viram. Você não. Estou velho demais para correr. Além do mais, o que você pode fazer comigo? Me matar? Vá em frente. Não tenho muito tempo de vida. Me machucar? Não funcionaria. A minha pele já está quebradiça. Você vive aqui há muito tempo? Hum. Ah. Desde que nasci? Acho que isso faz mais de 70 invernos. Você deve conhecer bem a área. Nada mal. Escute. Tenho que entrar na fortaleza. Posso fazer isso sem passar pelo portão principal? Pode. Mas poucos sabem o caminho. Você é um deles, né? Décima ou mil de oferta, de valor, para este pobre homem. Eu poderia indicar o caminho certo. Sempre assim, né? Está bem. Não estou com vontade de discutir com os guardas. Há vários anos, quando o antigo Lorde ainda governava o poleiro do corvo, o filho do ferreiro desapareceu. Toda a vila saiu em busca dele, mas sem sorte. Finalmente, quando encontraram o garoto, ele tinha se afogado no rio. Trágico. Mas como isso me ajuda? Uns dias depois, uma velha mulher que serviu o Lorde encontrou o boné do garoto perto do poço do castelo. Então, ou ele o perdeu lá, ou ele caiu no poço. Muito inteligente. As pessoas construíram o altar onde encontraram o corpo do garoto. Noroeste daqui. Aposto que encontrará a entrada para uma passagem por perto. Obrigado. O caminho que corta a vila. Siga-o até a ponte. Depois disso, vire para a direita. Aí siga reto a vida toda até chegar a um cruzamento. Vire para a direita de novo. Depois siga o caminho subindo a colina. O altar vai estar lá em cima. Cara, essa minha cadeira está chata, hein? Depois direita de novo. Vou encontrar. Obrigado. Valeu, cara. Galera, olha que legal a chuva aqui no chão. Enfim, vamos parar de nos preocupar tanto com o visual. Vou encontrar com um porco. É meu. Uma quebra. Da hora, né? Que cara vadio. Você viu o que ele falou? Dá para mim queimar ele? Então, não desce nenhuma vez, seu arrombado. Senão, quem vai descer a espadada em você sou eu. Vamos lá. Vou comer mais uma carne aqui porque eu não sei o que a gente vai encontrar pelo caminho. Quase recupero a minha vida toda. Nossa, para que isso? Vocês viram ali pelo mapa como é que estava? Não, eu acho que eu tenho que entrar por aqui. Vamos, capiado! Cara, será que isso aqui é parte da missão daquela mulher lá? Que eu não quis fazer? Vamos nessa! Isso aí é uma das coisas que eu nunca vou saber. Olha os caras enforcados, velho. Imagina se a gente vivesse num mundo assim hoje em dia. Provavelmente, deve ser aqui pelo rio. Eu acho que isso aqui é da hora, hein? Sobe aí, garotão. É meio grande o... O rage do local, né? Aqui, achei. Não. Nossa, tive uma ilusão de ótica monstro aqui. Não dá para pular. Será que é aqui? Cara, é muito difícil nadar aqui. É, pelo visto, é por aqui. Eita. Bom, pessoal, então vou encerrando esse vídeo de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, como eu falei. Era para ser um vídeo um pouquinho mais curto, mas acabou tendo 20, seus 20 e poucos minutos. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigado por vocês serem meus inscritos, tá, pessoal? Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.